Música Sara Sá, corre-lhe nas veias a arte de fazer cavacas de rezende. A receita é da sua bisavó, a dozinda de Almeida, e hoje é pelas mãos da mãe que vai aperfeiçoando o doce. Pela segunda vez marca presença na festa das cavacas. O negócio já vem desde a minha bisavó, mas quando eu tinha a idade de aprender, a minha avó já não estava a fazer, era a minha avó, aprendi com ela. Agora estou-me a aperfeiçoar com a minha mãe, que é um negócio que tem passado de geração em geração. E há quantos anos então é que na vossa família fazem cavacas? Não tenho assim uma noção certa, mas já há muitos anos. A minha avó já faleceu quase com 100 anos, por isso acho que está para ter mais ou menos uma ideia e ela começou nova. Ovos, açúcar e farinha. A receita base das cavacas é a mesma, mas cada um tem o seu segredo para confeccionar este doce tradicional. Alguns até já arriscam com receitas inovadoras. Como é que surgiu este negócio? Porque temos aqui as cavacas tradicionais, aquelas que toda a gente faz, mas depois também temos aqui algumas variantes com uns sabores um bocadinho diferentes. O Fernando já há muitos anos trabalhou em pastelaria e ficou sempre aquele bichinho. Entretanto, ele, por motivos profissionais, teve outras profissões e assim, mas aquele bichinho ficou sempre. Então resolveu pegar e começar a fazer as cavacas. Às vezes as pessoas dizem, isso já não é cavaca, já não é nada, porque estão a tirar o tradicional. A nossa não. Continua a ser a tradicional, feita de maneira artesanal, porque é tudo feito artesanalmente, cozido em forno de lenha, para enriquecer um bocadinho com os novos sabores. E afinal, qual é que é o segredo das cavacas de raizena? É assim, todos nós temos um segredo, não é? Não vou regular, porque todos nós nunca regulamos os nossos segredos, de maneira que é muito fácil, açúcar, ovos, farinha. E fazemos as cavacas, é mais uma dúvida. É a primeira vez aqui na festa das cavacas? Não, a segunda vez. Segunda vez. Há quanto tempo confecciona cavacas? Eu mesmo há três anos, mas já venho de tradição de familiares de fabricar cavacas. Como é que se faz uma verdadeira cavaca de raizena? O que eu faço é bater os ovos com açúcar, pôr farinha, no forno de lenha, de preferência. E o que é que acha desta iniciativa? Acho bem, porque assim, propaganda é só o nosso doce que se faz aqui, já há muito tempo, já é uma coisa muito antiga. E, conte-me aqui, qual é que é afinal o segredo das cavacas de raizena? Porque as pessoas ficam maravilhadas quando chegam aqui. Sim, é o amor com que se bate, a ternura, é tudo junto. Este ano, pela primeira vez, a feira albergou outros negócios, desde artesanato aos licores. As compotas nunorina ofereceram aos visitantes sabores diferentes. Este nome está associado a uma empresa, que é os Viveiros A24, que fazem projetos agrícolas no Pão. Por isso, o aproveitamento das frutas. O nome, nonorina, é as filhas do patrão, Leonor e Catarina. Por isso, dar origem a nonorina. E estas compotas também são um bocadinho diferentes. Temos aqui muitos sabores de fruta, mas também outros diferentes. Tentaram aqui também inovar e trazer produtos novos. Sim, é verdade. Temos pimento, projetos e amêndoa, kiwi-cenoura, tomate e orégano, que são um bocadinho diferentes. Temos sempre os mais tradicionais. A amora, a framboesa, o pêssego, o mirtil, são mais tradicionais. Um doce que tem vindo a ganhar o seu espaço e a sua relevância na região e que é agora candidata às sete maravilhas doces de Portugal. Este ano, a Festa das Cavacas sofreu algumas alterações, nomeadamente no local da realização da feira e ao ser alargada para dois dias. Nós, perante as circunstâncias que encontramos no ano passado e nos dois últimos anos de procura para estar a vender as cavacas no celeiro de Aregos, aquilo não consegue levar mais gente, de maneira que nós este ano optamos por fazer aqui na feira. Também inovamos no sentido de fazer mais um dia, portanto, costumava ser só ao domingo. Desta feita é sábado e domingo, sábado, tarde e domingo durante o dia todo. Portanto, cá estamos nós a vender o nosso produto, como disse, endógeno. Digamos, um produto dos produtores de doces de Rezende. Para além do doce tradicional, quem visitou Rezende neste fim de semana, aproveitou para dar um pezinho de dança ao som dos grupos tradicionais do concelho. Esta reportagem contou com o apoio de Viveiros A24. Encontre a solução ideal para os seus projetos agrícolas e apícolas. Contacte-nos e visite as nossas instalações em Rezende. E compotas nonorina. Delície-se com mais de 30 compotas. Encontre sabores inovadores e diferentes. Visite-nos na rua Dr. Vítor Cardoso, em Rezende.